olá pessoal seja bem-vindo ao canal tá na moda gente muito obrigado por nos acompanhar e esse vídeo aqui pessoal é para mostrar para vocês aquelas pessoas que tá um pouco tem um receio de comprar via online quero mostrar para vocês aqui um inúmeros pedidos feito aqui na isale moda íntima é uma empresa que a gente firmou um trabalho aí no decorrer do ano estamos passando pelo momento de lockdown mas a isale moda íntima ela é indústria ela tá dentro do decreto ela pode funcionar nós estamos aqui na loja nós estamos aqui na no estoque da fábrica né da isale moda íntima e esses são os pedidos pessoal de muitos os clientes aí de todo o brasil agradecer a todos vocês que fizeram os pedidos os que nos assistem compartilha esse vídeo deixa seu like é a forma que tem nos ajudar espero que vocês estejam bem que deus os abençoe nos abençoe também aqui e esse é um vídeo para mostrar os inúmeros pedidos que têm saído gente a isale tá funcionando é indústria nós estamos fazendo é entrega por correio por delivery dentro do decreto pessoal funcionando a gente vai estar funcionando então entra em contato com a isale esse é o número de contato aí baixo aqui da tela espero que todos vocês estejam bem então acompanha aí pessoal o número de pedidos feito por todos os clientes um abraço a todos vocês que fizeram esses pedidos que enviaram mensagem vocês que ainda não receberam mais vão receber porque o número de pedido é muitos e tá sendo por ordem de chegada um abraço fica com deus e até o próximo vídeo pessoal só agradecer aí aos aos cliente aí do canal tá na moda estão fazendo suas compras graças a deus são muitos aqui vim aqui na isale moda íntima e são muitos os pedidos aí pessoal pessoal de santarém é petrolina cidade aqui de eu ver aqui no edna prates lá da cidade dourados do mato grosso do sul deixa eu ver quem é o outro aqui é esse o espírito santo lá de cariacica pessoal da cidade de itaciba espírito santo quero agradecer vocês todos tá pessoal salvador baía é lá em soares lá da cidade olhando aqui pessoal rapidinho fazenda grande baía obrigado tá pessoal obrigado você tem um envio aqui também que tá indo lá pra pessoal esse vai para longe em japão em rapidinho pessoal e chicago sueli vai e a neide que atendeu a bia que tem feito atendimento obrigado aí pelo atendimento a todos vocês e vocês os clientes que estão fazendo suas compras aqui na isale moda íntima muito obrigado pessoal cheguei de petrolina silvana chove quem é essa aqui essa aqui vai para tocantins que a ontem silvana obrigado ontem silvana deixa eu ver quem é mais aqui esse aqui é o júnior lá de tocantins obrigado júnior já tem cliente aí repetir repetindo seus pedidos então quero agradecer todos vocês tá pessoal eu vim aqui na isale moda íntima para fazer esse vídeo aqui de envio e quero só agradecer vocês todos um abraço continue é uma empresa séria a isale moda íntima tem parceria com a gente e vai continuar obrigado pessoal um abraço a todos os inscritos a todos que se dispõem a assistir os nossos vídeos o canal tá na moda gente não esquece de ir lá você que tá comprando faz seu comentário vai lá vai me ajudar muito você ir lá no canal e comentar o recebi obrigado obrigado o canal aí pela pela dica pela muito obrigado a todos vocês pessoal um abraço e continue a isale é uma empresa séria tá pessoal a gente tá aqui para agradecer eu vim passando aqueles me ligar eu vim aqui para a gente combinar outro vídeo um abraço a todos vocês que estão fazendo os pedidos os que assistem nosso canal os que deixa seu like os que compartilha é a forma que você tem de me ajudar pessoal muito obrigado um abraço a todos espero que todos estejam bem Deus os abençoe e nos abençoe também tchau um abraço Olá pessoal seus é filho seja bem-vindo ao canal e hoje pessoal estamos aqui na isale moda íntima recebi uma ligação para gente passar aqui mais uma vez e para ver a quantidade o número de envio pessoal muito obrigado vocês aí que tem feito as compras que tem deixado os comentários vai me ajudar muito vocês fazer o comentário deixa lá o comentário lá no meu canal vai me ajudar bastante vocês dá um like vai lá diga bom dia Zé filho deu certo a minha mercadoria chegou assim assim deixa alguma coisa deixa um comentário pessoal muito obrigado pelo número número de compra gente só para você ter uma ideia aqui ó pessoal obrigado aí ó a Fabrini Souza aí de Paulinho São Paulo a Thaís aí de Minas Gerais Francisca Ferreira Lima e de Mangaratiba Rio de Janeiro a Ibiriti Minas Gerais a Érica Caetano gente muito obrigado aqui o pessoal aqui vai pela excursão Ana Paula Bela Salvador Bahia aqui a Marli Pereira Campo Formoso pessoal muito obrigado Andressa aí do Rio Branco vocês estão vendo esse vídeo vocês podem confirmar através é indo aí no canal ó Rosângela Batista Irecê Bahia Laílce Denardi Decole Jardim Panorama Floresta Paraná muitíssimo obrigado a você também Ana Cláudia vai pela excursar pela excursar pela excursão da Marli já falei a Rosália Batista Irecê Bahia Olidina Bizerra Progresso Pará deixa eu ver quem é essa outra aqui ó Amanda Saíde Vieira Pedro Roseno Rio Branco Acre Ezio Martins Souza obrigado Ezio é servile comércio Suzano São Paulo pessoal muito obrigado servile comércio preço outro volume gente são muitos pedidos você que tinha alguma dúvida que a exale faz o seu envio e realmente vai chegar seu produto então pessoal tira essa dúvida olha a quantidade aqui de produto entregue no dia de hoje tem outros vídeos que eu vou fazer uma compilação e vou postar para vocês gente compartilha um abraço esse vídeo deixa seu like você que tá comprando deixa seu comentário quando chegar a sua mercadoria faz um vídeo aí manda para Bia ou para Bianca ou para Neide que eu vou fazer uma compilação dos vídeos e vou repostar agradecer a vocês todos que estão comprando os que estão compartilhando os que estão acompanhando nosso canal um abraço a todo muito obrigado muito obrigado mais uma vez um abraço fica com Deus Deus abençoe todos vocês e a nós aqui valeu pessoal um abraço tchau a data de hoje que dia hoje hoje é três de março de dois mil e vinte e um pessoal são exatamente aqui próximo das quinze horas não é isso então ó eu acho que você conhece aqui a naela e o barbudo aqui ó pessoal aqui da exale pessoal um abraço tchau pra vocês um abraço obrigado